Lançadas a US$ 38, as ações do Facebook subiram quase 12% pela manhã. Ao longo da tarde, o preço diminuiu no pregão da Nasdaq, a bolsa que reúne as empresas de tecnologia nos Estados Unidos. No fechamento, os papéis do Facebook terminaram com uma pequena alta de 0,61%. Mesmo assim, a entrada na bolsa foi considerada um sucesso. Hoje, a companhia de Mark Zuckerberg vale no mercado quase o mesmo que a gigante brasileira Petrobras. Muitos especialistas mostram cautela ao analisar as ações do Facebook. Hoje, o problema da companhia é gerar valor. Terá que provar o mercado que pode gerar receita com os usuários. Até agora, o Facebook tem dificuldade em fazer dinheiro com seu aplicativo mobile, por exemplo. Com a entrada na bolsa, a empresa captou 16 bilhões de dólares, que serão divididos entre a companhia e seus acionistas.